Atenção senhores passageiros, é expressamente proibido permanecer nas plataformas de embarque sem um bilhete de embarque. É proibido a permanência de crianças menores de 12 anos sem a presença dos pais ou acompanhantes nas plataformas. Tomem cuidado com suas bagagens de novo. Ao depositarem suas bagagens no bagageiro do ônibus, guarde o bem-ticket e o bilhete de embarque para retirada no destino. Atenção passageiros para as próximas partidas, por favor, dirigem-se para as plataformas. Viação Adorinha, Verde Sul Turismo. Lembramos que o uso de máscara é obrigatório. Tenham todos uma boa viagem. Atenção, Verde Sul Turismo. A calcular uma nova rota.